Oi meninas, tudo bem? E aí, bela Irina, já mexeu o esqueletinho hoje? Então, meus amores, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre frases que geralmente, ou interjeições, né, que geralmente quem faz dançar do ventre, ou quem tá fazendo, ou quem vai fazer, vai escutar, ou já escutou em algum momento da sua vida, da sua carreira profissional, ou do seu hobby, tá? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa, quando você tá conversando com uma amiga ou com um amigo, e aí você fala assim, já, ai, eu tô fazendo dança do ventre. Fazendo dança do ventre. Segunda frase, que geralmente a gente pode escutar. Não, sério? Você tá fazendo dança do ventre? Fez pra fazer pro seu marido, não foi? Já dançou pra ele, como foi? E aí, na noite de núpia, já dançou pra ele? Você fez pra isso, foi? Não, 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 eu trabalho com isso, tá? Outra coisa, quando eu trabalho com isso. Ah, você faz dança do ventre, que massa. É, você faz o quê? Você trabalha com o quê? Não, eu dou aula, não sei o quê. Não, eu sei, você dança, mas você trabalha com o quê? Não, eu dou aula, eu faço aula, eu invisto. Não, eu sei, você dança, mas você trabalha com o quê? Doença. Ou, eu trabalho com dança, trabalhar com dança, sou um profissional da arte. Então, gente, é bom explicar isso sempre quando as pessoas fazem essa pergunta, e você faz mais o quê da vida? Né? Outra coisa, é, tipo, Liana, me empresta sua fantasia, vai ter uma festa, em Aracaju aí tem a Odonto Fantasy, ou aqui, né, em São Paulo, enfim, tem os carnavais, que as pessoas gostam de fantasiadas. Então, me empresta sua roupa pro ideal da lisca. Não é fantasia, é figurino, e custa caro, muito caro. Por sinal, vai no ateliê, se você quiser comprar por mil reais, minha fantasia, eu vendo. E é tranquilo. Enfim, outra frase que você já escutou, ou deve escutar ao longo da sua vida é... Ah, fazer dança do ventre é fácil. Eu aprendi na época do clone, na época do El Chan, ralar, ralando, tchan, ai, ralar, ralando, tchan. Pose de Sheila Cavalho, pose de Carla Pérez, quem lembra? Então, todo mundo acha que é simples e fácil, porque é o que você ouviu na mídia, né? Então, ó, mostra essa pessoa que tá com dúvida aí, né? Pra que ela saiba que não é só isso, gente, que tem muita técnica, muito estudo, tá? Bom, eu acho que são algumas das poucas frases que a gente já viu, ouviu, e que talvez escute pelo longo da vida aí. E você? Já ouviu o quê? Conta pra mim aqui nos comentários, aqui embaixo. Vamos dividir essas experiências e essas vivências na dança do ventre. Não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo, permita ser feliz e dance, dance muito! Beijo!